Ainda tô de tanque cheio, acionei o nitrogênio Ronco é sinistro, registro no talo o ponteiro Eu e meus parceiros, tá com medo porque veio Não cheguei primeiro, nem vou ser o último, mensageiro Depois vem mais pra nós, mais ligeiro e mais veloz Se não tiver a voz, as pedras vão soltar a voz Sou o porta-voz, eu creio, o fiel escudeiro Envolvido até o osso na missão do cordeiro Meu chamado é pra rima, vou pra cima, tô afim Meu cajado, meu legado, tô no rap até o fim Pro mestre é assim, minha resposta é sempre sim Coração arrependido, ao contrário de Caim Não sou merecedor, pelo amor, quem dera de mim Mas se me pôs aqui, é nóis que tá, então vim Por falar com os excluídos, a sociedade me excluiu Me marginalizou, aí negou o que pegou, tio Tentaram rotular, eu não é secular Quem sabe é sábio, é rap e não conto do vigário Muitos confundiram quando ouviram pelo rádio Nos debate nem discuto, é o cubo legionário Contudo não julgo, sou o vulgo feijão O aluno repetente que aprendeu a lição Mas sempre tem uns pico que não entende, né Jão? Diz que não é de coração, que é tudo por cifrão Pergunta lá pros ex-Fedem qual foi a missão Faria de novo, por amor, não emoção Uma população restaurada pelo seu perdão Pelo santo nome, olha aí a multidão Com o peso do chamado missionário, bicho solto Vou cumprir minha tarefa, que me resta bem pouco São milhares de vida, diamante embrutecido Vou te conhecendo e te fazendo conhecido Se é missão, trilha sonora e ao cubo Eu desejo que esse rap se propague para o mundo Se é missão, muita paz, muito amor Quem trabalha com coragem será sempre vencedor Se é missão, trilha sonora e ao cubo Eu desejo que esse rap se propague para o mundo Se é missão, muita paz, muito amor Quem trabalha com coragem será sempre vencedor Trilha sonora e ao cubo começando a fusão Cês mandaram me chamar, tô aí, qual a missão? Admiro de verdade quem trabalha com coragem Aproveito pra citar o eterno sabotage Ele foi ao uso da lei, o Gilmar também não sei Mas espero que estejas à direita do meu rei Veja só como é as coisas, obra do belo destino Eu desejo que esse rap se propague tipo o hino Que toca no coração, ensinando pros irmãos Que somente com amor mudaremos a nação Obrigada e ao cubo por de mim se alembrar Vou mais longe pela honra de poder participar Na moral, na disciplina, o meu filho, o Zequinha Vai mostrar que na missão vem seguindo a mesma linha Ai pai, fé em Deus nas atitudes correta Só perdeu tudo menos a fé O meu pai me convidou, vou cantar com um ao cubo Que é pra quando eu crescer É mostrar pra todo mundo o que eu dou que Deus me deu Eu só uso para o bem, pois Jesus já ensinou De amor não olha quem, deixa aqui a despedida Sou Zequinha, sou do trilha, muita paz e muito amor Pra você e sua família É filhão, representou, cê é minha geração Tamo junto até o final, de mão dada na missão Se é missão, trilha sonora e ao cubo Eu desejo que esse rap se propaga para o mundo Se é missão, muita paz, muito amor Quem trabalha com coragem será sempre vencedor Se é missão, trilha sonora e ao cubo Eu desejo que esse rap se propague para o mundo Se é missão, muita paz, muito amor Quem trabalha com coragem será sempre um vencedor Eu quase parei no meio da trajetória Meus sonhos ficariam apenas na minha memória Eu deixaria de viver e de ver o que eu vi E saber que o meu som chegaria até aqui Diversas ligações, e-mails de mães Agradecidas pelas lições de vida em nossas canções Que o filho tá mudado, transformado de situações Que agora é outra pessoa, cheio de boas e sonhos Pra quem não entendeu, essa é nossa missão Valeu a pena o que fiz, tô mó feliz de coração Tô vivão, tô firmão, guiado pelo chefão Que me solicitou no decorrer da vida com os irmãos Na quebrada Cê não é daqueles, só nós tá sabendo Geminos numa noite de dormir É nóis mesmo, é com uma satisfação Que eu levo aonde vou Pra quem quiser ouvir o que eu tenho a dizer Seja onde for, mas eu não me engamo não Disso não, pelo amor Quem achou? Calma aí bro, que eu tô com o pé no chão O meu nome não é fama Luto por quem tá na lama Que a cena desse mundo tá zoado um drama só As crianças tão envolvidas na aliança com o crime Parece cena de filme que até me dá dó Olha só, as famílias tão tudo se acabando Não deu certo, se separa, tá na moda, é o plano E o que vai acontecer? Se eu e você ficar de braços cruzados esperando tudo isso acabar Tô indo na contramão, remando contra a maré Custe o que custar então, acredite quem quiser Pode me chamar de louco que se pá Eu sou gente pra desanimar Tem uma pá, pelo amor Não vai pra grupo não Eu represento minha quebrada Itaquera lá do leste Salve, salve rapaziada Se é missão Trilha sonora e ao cubo Eu desejo que esse rap se propaga para o mundo Se é missão Muita paz, muito amor Quem trabalha com coragem será sempre vencedor Se é missão Trilha sonora e ao cubo Eu desejo que esse rap se propague para o mundo Se é missão Muita paz, muito amor Quem trabalha com coragem será sempre vencedor Muita paz, muito amor Muita paz, muito amor Muita paz, muito amor Muita paz, muito amor